Líder do desenvolvimento e da fabricação de urna eletrônica nos anos de 1990, Carlos Rocha, engenheiro formado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e CEO da Samurai Digital Transformation, sustenta que as máquinas estão suscetíveis à manipulação, que pode interferir no resultado da disputa, isso sem deixar rastro. O modelo do equipamento é irrelevante, afirmou Rocha. O problema está no poder absoluto dos códigos, dos programas e chaves criptografadas nas mãos de alguns técnicos do TSE, que não sofrem nenhum controle externo. Obrigado. 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 Obrigado.